e hoje a receitinha vai ser de uma tapioca muito especial a gente tá usando hoje essa tapioca aqui ó daqui sabão e a gente passa ela na peneira assim que é para poder ficar bem espalhadinha aqui beleza aí vai voltando bem quentinha a frigideira e forma uma tapioca gigante deliciosa e o cozinheiro chefe aí esse moço agora é a hora da fritada do bacon e o fogão colinho cheio de tapioca e o ovo quando frita assim essa gordurinha do bacon meu deus que delícia hein fala certo pensa na tapioca e nessa receita vai também um tomatinho picado bem gostoso pequenininho e fritinho ali junto com o bacon que é para soltar todos os betacarotinhos dessa fruta maravilhosa que a gente usa como legume e agora vai uma cebola roxa também picadinha para incrementar aqui essa nossa receita porque tudo é o recheio da nossa tapioca olha que delícia e você pode colocar também orégano chimichurri o que quiser de temperinho para dar muito sabor ao nosso recheio maravilhoso ó vou colocar aqui chimichurri olha que lindo que está esse chimichurri vamos pôr chimichurri aqui e vamos colocar também orégano porque orégano é viva né e vai um salzinho também claro não pode faltar né para deixar o tempero bem saboroso comida sem sal ninguém merece o bruninho já abriu os ovos aqui separado e olha como esses ovos estão bonitos fresquinhos pelinhos e eles vão já já para nós a gente acrescenta os ovos agora e vamos mexer para ele ficar um misturadão e bem gostoso esse recheio agora a gente vai deixando ele fritar e mexendo para ir descolando do fundo dá até dó de desfazer essa geminha bonita né olha aqui se quiser também pode ralar um queijinho parmesão ou um queijinho provolone junto do recheio que fica maravilhoso começou a ficar branquinho aqui as bordas a gente vai soltando ele para ficar um ovo macio não aquele ovo ressecado sabe um ovo bem gostoso isso aqui gente é muito bom tanto para café da manhã quanto para café da tarde é uma refeição completa né serve como almoço porque de proteína tem tudo tem bastante tempero e tem o carboidrato da tapioca que é maravilhoso sem lúten e ajuda muito a nossa saúde sempre ficar maravilhosa e olha só que bonito nosso recheio está pronto a gente vai colocar ele lá no tapioca e essa sementinha do picadinho e do tomate a gente joga no jardim que é para poder nascer pezinhos de tomate né agora é a hora boa rechear nossa tapioca maravilhosa e aí fica a critério enrolar fechar a minha aqui eu acho que vou fechar a gente põe o recheiozinho assim bem bonito e vou fazer o que fechar ela aqui ó deixa descola ela aqui do prato e fecha assim e agora é só saborear dá para colocar um fiozinho de azeite também pensa olha que delícia meu Jesus tudo de bom e tá bonito esse prato olha que delícia ah sério gente vocês não vão se arrepender de comer isso aqui porque é muito bom faz aí deixa já seu comentário aqui se você está gostando desse vídeo quero mostrar para vocês essa frase aqui ó cozinhar é só um jeito diferente de amar isso é amor quando alguém faz uma comida para você pode ter certeza uma comida bem feita uma comida saborosa feita com carinho essa pessoa te ama muito viu olha dizer eu te amo é bom mas dizer a comida está pronta melhor ainda e para acompanhar a minha tapioca maravilhosa tem um leite com chocolate aqui pode ser suco pode ser café o que vocês preferirem aí mas hoje eu vou tomar leite com chocolate e agora é a hora boa a hora de comer experimentar o que a gente fez né vamos ver hum simplesmente impecável tá maravilhosa e uma coisinha que não pode faltar na tapioquinha ó é um fiozinho de azeite né hum pode não hum 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 Obrigado.